Se você quer dar seus primeiros passos como fotógrafo ou videomaker, uma câmera que pode te ajudar com isso é a nova DLSR da Canon, a EOS Rebel SL3. Uma DLSR básica, pequena e muito leve. Essa é a nova SL3 da Canon. Ela é sucessora da SL2 e traz melhorias, como o novo processador que além de mais rápido, oferece uma melhor duração da bateria e também traz o vídeo 4K para a linha Rebel. O foco automático de detecção ocular contínuo também foi adicionado, mas tem algumas alterações nessa câmera que são meio questionáveis, incluindo uma sapata que não funciona com flashes de terceiros. Ainda, porque, por exemplo, a Godox mesmo já anunciou atualizações para algum dos seus flashes, permitindo que você possa usar eles na SL3. Ou seja, essa mudança na sapata acaba sendo apenas um inconveniente muito estranho. Ainda assim, a SL3 tem seu valor, especialmente para iniciantes. Essa câmera tem um foco em fotógrafos iniciantes em DLSR. E entusiastas com orçamento limitado vão adorar o preço dessa câmera, a facilidade de uso e as orientações integradas na SL3. Existem recursos suficientes para permitir que os interessados explorem todas as facetas da fotografia, enquanto aprendem fundamentos como velocidade do obturador, abertura e profundidade de campo através do sistema de ajuda a bordo. E como as demais câmeras de entrada da Canon, ela vem com uma lente. Nesse caso, é a EFS 1855 ISSTM. Essa câmera também vai ser uma das favoritas para os vloggers de plantão, já que sua tela touch é completamente articulada e ela também tem um conector de microfone para garantir um áudio de qualidade nos seus vídeos. A qualidade das fotos com essa câmera me surpreendeu e, para você que está começando, é ótimo ter uma câmera que pese 450 gramas, tem um menu extremamente intuitivo e que te dá muitas dicas boas para começar a fazer seus cliques. Ela conta com um sensor CMOS APS-C de 24 megapixels, montagens de lentes EF e EFS, tela de 3 polegadas totalmente articulada, visor óptico pentamirror e faz até 5 quadros por segundo. Com o novo processador Digic 8, você consegue ter uma eficiência energética melhorada mesmo utilizando a mesma bateria da SL2, fazendo mais ou menos de 1000 a 1600 fotos dependendo se você está usando ou não o flash integrado. E falando em flash, a Canon removeu o pino de sincronização da sapata do flash, que permitia que flashes e radioflashes de terceiros fossem utilizados. Mas, por exemplo, a Godox permite que você atualize os flashes deles, então essa mudança acaba sendo sem sentido. Em vídeo você tem o sistema de autofoco Dual Pixel gravando em 1080, mas em contrapartida, em 4K você só tem o autofoco por contraste, que não é ruim, mas o Dual Pixel é muito viciante. Uma vez que você se acostuma, fica difícil voltar para outro sistema de autofoco. A Canon não deu a opção de 24p nessa câmera em Full HD, deixando a gente só com 30 frames e 60 frames mesmo. Mas como eu disse anteriormente, é uma câmera muito focada no público iniciante, que não vai fazer tanta questão assim desse frame rate. A Canon SL3 possui uma opção de estabilização digital para vídeo, mas recorta a imagem e não é muito eficaz quando você está andando com a câmera nas mãos. Eu vou deixar aqui na descrição um link para o nosso blog, onde você vai encontrar todas as especificações técnicas dessa câmera. Mas e aí, você gostou da SL3? A SL2 foi a primeira câmera que a gente usou aqui no estúdio para gravar os nossos vídeos. Ela impressionou bastante, tanto em vídeo quanto em foto. E agora com a SL3 você pode ter tudo isso e mais um pouco, com uma eficiência energética muito melhor. Se você gostou desse vídeo, você pode ajudar curtindo e comentando, e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização. E também não se esqueça de curtir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de curtir a gente nas nossas redes sociais.